Quer caçar comigo e a Daphne amanhã? Caçar o que nessa cidade? Gente. Eu não tô aguentando mais. Tá chegando a hora da sacanagem. A dança das cadeiras nos submundos vai começar. Não! Tudo está se encaminhando para um estado de normalidade. Quero pedir à população do Rio de Janeiro que volte à sua rotina rumo à construção do sonho olímpico. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí